Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Fala aí, rapaziada! Beleza, mano? Como é que cês tão? De boa? Eu tô suave, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui no Beta 0.44, mas tô na versão de desenvolvimento, que é a versão super secreta que eu tenho todas as skins que vão vir pra dentro do jogo nesse decorrer do mês de dezembro e janeiro. Ou seja, eu tenho acesso a tudo que vocês ainda não têm e não vão ter por um bom tempo. A não ser os hacks, né? Que os hacks conseguem ter acesso antecipado antes mesmo da gente. Mano, tô aqui com o Ultra hoje e a gente vai avaliar todas as novas skins. Então a gente vai estar jogando um mapinha de corrida aí pra dar uma avaliada e depois a gente joga também a gameplay. Fechou? Dá um salve aí, ô boca de enxofre. Salve aí! Tamo junto! Bora lá, então? Bora, bora, bora. Bora dar umas notas aí pra seguir. Bom, rapaziada, tamo aqui então. Escolhi Ice Race, o primeiro mapa pra gente tá dando uma olhada aqui, tá, mano? E ó, skinzinha bonitinha, tá, mano? De Mamãe Noel aí. É... Achei daorinha porque tem um canudinho daqueles docinhos, né, mano? Que é muito comum lá nos Estados Unidos, mas é bem simplesinha a skin, tá? Bem bonitinha. Na minha opinião, acho que, sei lá, 6 barra 10, tá? E aí, e você? O que você achou? Mano, eu gostei. Eu achei a skin bem bonitinha, pá. O temazinho de Natal que tá chegando. Eu usaria ela, assim, umas 5 partidas e depois ia abandonar ela. Então, 6 barra 10 também, 6 barra 10. É, padrão. Vambora lá então, mano. Vambora que isso não é fazer a burlinha do Nick Coffs aqui, ó. Ó, eu tô bem. Opa! Ai, nós se chocou ali um com o outro, rapaziada. Mas eu ia acertar, hein? Ai, tem um detalhe também, tá, rapaziada? Pra skin de pegada secreta aqui da bandeira dos Estados Unidos, tá, mano? Por que secreta? Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá no inventário por que que é secreta. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Bom, vambora. Vamos pra próxima skin, menino. Não tem muito segredo, não. Rapaziada, eu falei pra vocês skin de pegada secreta porque olha isso aqui. Se eu clico aqui em personalizar e vou aqui nas minhas pegadas, ó, tá escrito que eu não tô com nenhuma pegada equipada, tá? E se eu tentar equipar a pegada padrão do jogo, eu nem consigo, ó. Não muda o nome, não faz nada. Eu posso clicar em qualquer pegada aqui, ó, que não aparece o nome da pegada e eu nem consigo pré-visualizar a pegada. Por quê? Porque eu não sei também, bugou. Eu desbloquei essa skin da pegada da bandeira dos Estados Unidos, equipei ela e agora eu nem consigo desequipar e nem nada, mas tá tudo bem, é, porque ela é bonitinha. Não é tão bonitinha, mas tá bom. Bom, bora ver aqui, assim, então, essa skinzinha Miomer. Ó, mano, essa daqui, apesar de ser bem simples, mano, mais simples do que a outra, eu já achei mais da hora do que a outra, tá, mano? Eu achei muito bonitinho, mano. Esse é meio que um roupãozinho, né, de gatinho, mano, fofinho, só tá estranho ali que a boca da menina tá rachada, né? Tá um rachado no meio da boca dela ali que vai até no peito, não sei exatamente o que é esse rachadão, mas essa skinzinha em si, bonitinha, porém bem comunzinha, tá, mano? Eu acho que eu vou avaliar em 7 de 10. E você, Routo? Enquanto você vai falando, eu vou passando aqui fazendo burlas. Achei a skin fofinha, mano, achei da hora. Eu, quando eu vi lá no teu vídeo lá, você mostrando, eu achei que ela ia ser mais bonita do que parece. Eu, assim, eu não gostei muito não, mano, achei ela muito simples. Não tem nada demais nela, tá, mas é uma skin diferente, com certeza eu vou usar 7 bar 10. É, eu acho também. Ó, e jogando com ela aqui, menino, eu não sei te falar se tiraram essa burla do jogo ou se eu que não jogo esse mapa tem muito tempo. Porém, é, não, eu que não tenho mapa, não jogo mapa muito tempo. Ela é uma skinzinha comum também, viu, mano? Ela não é pesada, de forma alguma, mas também não é muito leve, né, mano? A skin mais, depois que a skinzinha da que a bolacha veio pro jogo, que é Biscoito de Natal, meu irmão, não vai ter nenhuma skin que os caras vão lançar que a gente vai achar leve. Porque aquela skin da que a bolacha, fi, não tem como, porque ela é muito leve, rapaziada. Parece até que o jeito que você toma, né, mano, os socos... Mano, tudo naquela skin é diferenciado, rapaziada, tudo é diferenciado. Aquela skin é filé, filé, ela só não é bonitona, mas ela é top porque ela é muito levinha. Mas enfim, essa skin aqui, mais uma skinzinha mediana, 7 bar 10 só, 7 bar 10 só porque eu simpatizei aqui com a fantasia de gatinho. Bora pra outra. Bom, rapaziada, de antemão, né, mano, eu já posso falar desde ali do lobby, mano, que pra mim essa skin é muito topzinha, tá, mano? Porque eu acho muito da hora essa temática, assim, de skins egípcias, tá ligado? E eu já tinha falado pra vocês no showcase que eu fiz de todas as skins dessa atualização. Mano, pra mim ela é muito topzinha. Ela é simples, mas tem uns detalhezinhos bem top, né? Então é uma skin aí com características medianas. E, véi, igual eu falei, pra mim essa skin poderia ser especial. Ela só podia meter uns brilhozinhos nela ali que ia ficar filé do Pelé e se encaixaria perfeitamente numa skin especial. Pra mim, a nota dessa é 8 de 10. Vamos ouvir o aval do nosso Rutra Fashion Designer aí agora? Quando eu faço as brilhas do Lava Roche pra vocês. Pode falar. Essa skin eu achei muito diferenciada mesmo. Cheio de desenho, cheio de detalhe. Mano, a minha nota é 0 barra 10, mano. 0 barra 10? 0 barra 10. Mano, que skin podre, mano. Vamos ser sinceros, mano. Olha o bico de pato dessa skin. Ah, não. Eu não gostei não. Que isso, cara? Não, peraí, peraí, rapaziada. O editor, que no caso sou eu, tô colocando nesse exato momento pra vocês a foto de um pato. E aí vocês me falam o que o bico dessa skin tem a ver com o bico de um pato. Nada. Nem a cor e nem o formato. Mano, você falou bastante asneira, velho. Se você falasse bico de uma águia, eu fico quieto porque realmente, de fato, Horus é uma águia. Tá, ô, seu desenformado. É isso mesmo. Mas bom, mano. Tá bom. Tá vendo, rapaziada? Nem sempre a nota da skin é realmente a nota da skin. Nota é gosto, né? Nem sempre uma skin que eu falar que é bonito, realmente vai ser bonito. Eu achei que eu tinha passado e acabou. Foi o tempo. Próxima skin. Bom, rapaziada. Essa skin aqui, né, mano, nem tem muito o que falar, velho. Simples, objetiva e muito bem representada, tá, mano? É um Papai Noel. Pra você que não entende de inglês, eu vou te dar uma aula de inglês agora rapidinha. O nome dessa skin aqui dentro do jogo é Santa Claus, tá? Claus. Mas o normal, você vai falar, ah, porque Santa Claus é Papai Noel. É, mas tem um trocadilho no nome dessa skin. Porque o Santa Claus de Papai Noel é com U. C-L-A-U-S. Claus. Santa Claus. Essa daqui é Claus. Claus. Pega a dicção. Porque no lugar do U é um W. Por quê? Porque Claus, né? Claus. C-L-A-W significa garra. E aí você já entende o porquê, né? Olha o tamanho das mãos desse véio aqui, menino. Isso aqui é pra entregar bastante presente mesmo. Como o que interessa aqui, menino. Pra mim, oito, sete barra dez, vai. Sete barra dez. Skinzinha, topzinha aí, bem bonitinha. Porém, nada demais. Sete barra dez. Com certeza, se der tempo, eu vou usar ainda esse ano pra entrar no ritmo natalino. Mano, só de chegar perto já fede, né? Skin podre, mano. Pudge, pudge, pudge. Nossa, mano. Vai entender os cara... Os cara tava... Os cara, em vez de fazer o Papai Noel, fez uma... Uma estupada de uma mão orona. Mano, eu não vou usar esse. Se for usar, vai ser porque o Cortex no torneio dele é ele que manda. Aí tem que usar. E com certeza ele vai mandar um dia usar esse skin. Eu vou reclamar, mano. Porque esse skin é muito podre. Podre, podre. Passo pra próxima. E agora, rapaziada, a skin mais esperada do vídeo, eu acho, irmão. Olha o... Meu Jesus, meus amados. Olha o tamanho da cabeça desse bebê, irmão. Meu Deus. Mano, papo reto. Esse bebê eu acho que foi inspirado no Chaves, mano. Porque o Chaves, com certeza, tem uma lapa de um crânio. E eu acho que quando ele era criança, ele devia ter um pote desse tamanho. Essa skin é um tanto quanto... Como é que se diz, rapaziada? Exótica, né? Não só pelo tamanho da cabeça do boneco. Porque ela tem ali sua chavezinha ali, a que você dá corda. E o boneco faz um... Né? E, mano, tem as dobrinhas ali de bebê boneco. Irmão, skin bem macabra. Com certeza eu não vou usar, porque ela é muito pesada. Parece que a hora que você tá jogando aqui com ela, a qualquer momento parece que a cabeça do bebê pode pender pra um lado ou pra um outro e te atrapalhar na hora do dash, tá? O dash parece que é até mais pesado. Mas, mano, pra mim é 10 barra 10, porque é genial uma skin de bebê com a lapa de uma cabeça desse tamanho. Pra mim é 10 barra 10. Ah, mas você vai usar? Não, não vou, porque é pesada. Mas, irmão, sensacional. Olha, vamos ver. Olha isso aqui, ó. A hitbox não pega. Ainda bem, a hitbox não pega. Dá o aval aí, Bu. Ah, mano, não tem nem o que comentar, né, mano? Não sei não, mano. Bom, eu vou dar 10 barra 10 só pelo menos, mas você é muito podre, mano. Não, não é, mano. Rapaziada, eu só não vou usar essa skin com frequência, justamente pelo fato dela ser pesada, porque ela é muito cabeçuda, mas, mano... Você não vai usar a skin, porque ela é muito ruim, velho. Muito top, rapaziada. Essa skin é muito... Mano, tipo assim, 10 barra 10, mano. Porque os caras, pra ter coragem de mandar uma dessa, tem que ser muito bagulho. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Essa daqui é uma skinzinha aqui, mano. Muito topzinha, tá? A raridade dela aí é épica, tá, velho? Mano, parece, lembra muito um Power Ranger, né, velho? Pra ser mais específico, o Ranger rosa, né? Porque essa aqui é rosa. E na minha opinião, mano, se tivesse como você trocar a cor dessa skin, clicando lá na onde você altera a cor da pele do personagem e a cor que você selecionasse a pele e ficasse a cor da skin, seria muito bacana. Afinal, lembra muito os Power Rangers, e Power Ranger tem de muita cor, tá, mano? Eu, como gostava muito de Power Rangers quando eu era criança, rapaziada, essa skinzinha aqui me agrada bastante e eu achei ela muito top. E ela tem bastante detalhezinho bem bonitinho, mano. Bem daorinha. Então, como é uma skin bem trabalhada, na minha opinião, essa daqui é 9 barra 10. E você, Boteco? Fala tu. Eu achei uma skin muito da hora, pá, o tema Power Ranger e tal. Só que, mano, não me agrada, tá ligado? Eu não vou jogar com uma skin dessa, mano. Tipo assim, ela tem um propósito da hora, mas sei lá, mano. Esse bagulho em cima da cabeça dela parece o negócio do cabelo do Vidal do Flamengo, mano. Coloca na edição aí, mano. Porque ele tem um moicanão? Ele é muito feio. Eu coloquei na edição, mano. Mano, então eu vou dar a nota aqui. 5 barra 10? 5 barra 10. Tá bom, tá bom. Bora pra próxima. Essa daqui, rapaziada. Vocês já estão ligados, né? Ela tá meio bugada, tá, mano? Não era pra ela estar mostrando essas paradinhas meio cinzentas aqui. Ou era, tá? Mas eu acho que não era. Mas, enfim, tá dando pra ver ela suave. E, inclusive, mano, a skin é um soldadinho, certo? E eu tô com a skin de pegada da bandeira dos Estados Unidos. Então, mano, parece que eu tô... Combinou muito, né, mano? Porque é como se eu estivesse jogando com um soldadinho americano da guerra, mano. Então, tipo, combinou bastante. Vai combinar, na verdade, com qualquer skin de pegada de bandeira. Vai ficar... De país, né? Vai ficar bem da hora. Bom, rapaziada. Essa skin aqui, sem muito segredo, tá, mano? Pra você que não conhece, isso daqui é um brinquedo que marcou muito os anos 90, tá? Até o comecinho dos anos 2000 ali. Ainda se via bastante pra vender isso aqui nas grandes lojas de brinquedos aí, tá, mano? Então, como eu faço parte dessa geração, isso aqui eu tive muito, velho. Isso aqui era muito da hora. E é um brinquedo que aparece aí naquele filme do Toy Story, que eu tenho certeza que pelo menos 99% de vocês que estão assistindo esse vídeo já assistiram e estão ligados no soldadinho lá, verdinho, mano. Então, mano, pra mim, essa skinzinha aqui merecia ser especial. Mil vezes melhor do que o Geleia. Poderia dar o brilho do Geleia pra essa skin aqui. E, ó, ficaria filé do Pelé. Pra mim, essa skin aqui, 9 barra 10, rapaziada. Fala tu, Ultra Boots. Mano, na moral, essa skin é muito épica, mano. Muito da hora, curti bastante. Tava querendo... Eu só fiquei decepcionado porque eu pensei que ela ia... Não sei porquê, tipo, eu pensei, porque eu acho que não tinha como fazer isso, mas eu pensei que ela ia ser mais durinha, sabe? O pezinho dela ia ficar curada. É, eu pensei também. Eu pensei também que o jeito dela andar seria diferenciado. Ai, é que eu morri. Não pulei. Mas vai, vamos pra nota, vamos pra nota. Ó, eu gostei bastante, detalhada, pá. Mesma coisa que você falou, especial, certeza. Mano, 10 barra 10. Puxi, pra mim é a melhor skin dessa atualização. Essa skinzinha aqui, é... Mano, essa skinzinha aqui surpreende, tá, velho? Porque se você olhar assim, não é uma skin que você fala... Ai, minha skin favorita. Mas ela foi muito bem desenhada, velho. Ela foi muito bem feita, mano. Ela tem uns detalhezinhos aqui, ó. No cinto, na armadura. Essa skinzinha aqui é o Bunny Knight, tá? Que é o Cavaleiro Coelho, né? Coelho Cavaleiro. A capinha ali, ó. Mano, as ombreiras, a armadura. Tá até bombado ali, ó. Tá marombado a armadura com o tanquinho e tudo mais. Essa skinzinha é muito bem desenhada, tá, rapaz? Então, por ela ter sido muito bem feita, eu vou dar 8 barra 10. Porém, é uma skin que não me agrada muito, tá, mano? Eu, com certeza, se eu usar ela, vai ser uma vez só no lançamento e não vou usar mais. Mas, velho, muito bonitinha, muito bem desenhada, muito bem feita. Fala, teu boteco, velho. Mano, eu já acho diferente, acho uma skin muito da hora, gostei bastante. Tudo que o senhor falou, eu também concordo. Mano, ela é pesada? Quero saber se ela é pesada. Ela é pesada. Mano, não, não é pesada, não é leve também, né? Mas tá longe de ser a skin mais leve do jogo, mas também tá muito longe de ser uma skin pesadona. É uma skin comum, mediana mesmo, normalzinha. Eu acho que eu uso tranquilo, mano, essa skin, porque eu gosto, todo mundo sabe bem que eu gosto de skin com capa, tá ligado? Desde quando lançou lá o Superman, eu achei muito bom. É, essa capinha realmente eu não vou mentir não, é um charmezinho, ela é bem bonitinha, mano. Se fosse sem capa, não seria legal, mas tem a capinha, tem o charme dela. É a capinha top. Achei da hora. Mano, agora eu fico em dúvida do arme e essa, tá ligado? Eu creio que o arme seja mais leve, né? O soldado em verde. É, não, ele é mais leve, ele é mais leve. Mas, mano, eu usaria mais essa do que a do soldado, então 10 barra 10 também, mano. Top, top. Fechou, bora pra próxima. E bom, rapaziada, pra gente finalizar o vídeo de hoje, se você tiver gostado bastante desse vídeo, quiser uma parte 2 pra gente terminar de avaliar o restante das skins, mano, porque ainda tem bastante skin, tá, velho? Acredite, ainda tem bastante skins, tem mais de 10 skins, tá, mano? Então, velho, você deixa bastante o seu like aí, tá? E comenta, tá bom, mano? Comenta aí. Fechou, então, rapaziada? Essa daqui também é uma skinzinha de raridade épica, chama Cyberpunk, né? Que é um trocadilho aí com o nome Cyberpunk, é uma skinzinha bem na temática Cyberpunk mesmo. E com alguns detalhezinhos rosas, mano. Essa skin me agrada muito porque quem já é raiz aqui do canal sabe que eu gosto muito dessa combinação de azul com roxo, né? E um detalhezinho de roxo meio que com rosa, eu acho muito top também, porque meio que dá contraste, né? Eu acho muito da hora. Então, mano, essa skin me agrada bastante, apesar de ser uma skin bem simples, os poucos detalhes que ela tem, eu acho muito da hora. A única coisa que eu achei meio pá nisso aqui é que, ó, dá um EAD ali pra vocês verem, ó. A carcinha da mulher tá pra fora, velho. Se é que isso aqui é uma mulher, né? Eu nem sei se isso aqui é uma mulher ou não, porque isso aqui pode ser de tudo, né? Hoje em dia, nesse mundo moderno, pode ser qualquer coisa. Mas ao meu ver, aos meus olhos, parece ser uma skin de uma menininha, mano. E parece que ela tá meio que, ó, com os fios da carcinha, tá pra fora da calça. Eu não gosto disso aí não, viu, menina? Mas, velho, pra mim é uma skinzinha bem bacana. Eu morri porque tudo... Mas não tem problema. 8 barra 10. Fala tu, Ruta, pra finalizar o vídeo. Vem, essa skin é da hora no Block Dash, da hora, mano. Exatamente, combina com o Block Dash, né? Porque tem roxo e tal, azul. 8 barra 10, você morreu, eu sou muito lixo. Mas 8 barra 10. É, mas no geral é isso, rapaziada. Se quiser a parte 2, comenta bastante, deixa o like. Obrigado, Ruta, por ter participado. Vou ficando por aqui, tamo junto. Valeu, falou, viu? Tchau. Tchau, tchau.